Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Luiz Marcelo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E galerinha, hoje eu vou conhecer a casa dos meus primos, o Eric e o Biel Vou conhecer a casa deles, onde eles estão morando e enquanto estão fora Mas galerinha, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo O que o Eric tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, Eric? Eric, o que você tá fazendo aqui? Vou embora Você tá indo embora? Ah, tá Então galerinha, bora conhecer a casa deles E aí Biel, fala alguma coisa aí E aí galerinha do Youtube, sou eu, Biel É gente, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai conhecer que casa sua ou a do Eric? Vai começar a do Eric É, o Eric não quer falar nada não É, o Eric não quer falar nada não Não quer falar nada Vai, vamos logo na Vamos lá na casa do Eric Ô, Eric, pode falar, o que tem? Você não vai aparecer mesmo? Você vai aparecer a skin? Vem, Luiz Tá, já vou Tá, já vou, gente Eu já tô indo É pra cá, Luiz Ah Pra lá, eu fico meio confuso Ô, Eric, pode falar alguma coisa? Senão não vai ter graça É mais bom quando tem três pessoas falando É, o Biel Vamos conhecer Vamos conhecer primeiro a casa dele Não é, Eric? Vamos conhecer mais um pouco Fim É, com certeza Ele não é muito de falar Tudo está gravando na casa dele Mas ele é Vamos conhecer a casa dele, vai Muito papizeira Esse lugar aqui é demais É, olha só Tem até uma cama pra mim ficar dormindo Que só pode dormir à noite Mãe, eu quero comer um pouco Não, Luiz Você tá pensando numa comida nessa hora Em vez de botar a casa do Eric pra galerinha do YouTube? É, a casa dos meus primos Pra galerinha do YouTube Primeiro, eu vou mostrar o que é isso aqui Aqui é uma área Que eu nem sei pra que serve É só um corredor mesmo É, um corredor E lá em cima é meu escritório Ah Aí é o seu escritório Vamos conhecer o escritório dele Que só pode ir através da casa Tá Nossa, deve ter dado um trabalhão fazer isso daqui, né, Biel E deu Eu fiquei dias construindo É, com certeza, tô vendo Nossa, é muito bonito Esse que eu estou fazendo Esse segundo, esse ano é só quinta Nossa, que escritório é esse? Isso daqui é uma máquina de refrigerante Tem Pepsi, Coca, Guaraná e Fanta Eu vou tomar Guaraná Eu acho que também eu vou tomar um pouquinho Ué, que eu tomei muito Eu acho que eu vou... Eu vou tomar só Ei, para que eu mostrei o meu filho Eu acho que eu vou... Mas ali vai Tá bom Aqui é seu notebook Notebook E ali é minha TV Você usa mouse no notebook? O que é isso? É que eu vomitei bem aqui Sua TV, né? O que é que você tá fazendo com uma TV Que é um escritório? Ué, o escritório tem TV Eu não sei o que eu vou fazer aqui ainda É, você tem que arrumar uma área de espera Depois você ir... Eu tenho uma garagem com carro Você tem... E você trata de mudar seu nome Na hora que você começa a gravar os vídeos Tá Aqui, a garagem é pra lá Aquela portinha ali, ó Vamos conhecer É um caminhão Um caminhão É, agora você só tem que ver como é que vocês tiram o carro É difícil É difícil, né? Difícil pra caramba Nossa, ele saiu do outro lado da casa Eu ainda nem mostrei a casa completa pra galerinha do YouTube Então vamos jantar de novo É A casa do Eric é muito mais maneira Mas ainda nós temos que ter a casa do Bia Pra ver se é maneira mesmo Agora eu vou vir aqui Eu não tenho muitas coisas, mas galerinha do YouTube Eu não sei pra gostar Aqui é o quarto do Eric Onde ele tem as coisas que eu pensava Olha, ele até coleciona a minha cabeça É do Biel Ele coleciona meu rosto Ai, que legal Depois que eu soube que ele coleciona meu rosto Gente E o que mais é? Ai, fogo! Vamos pra cozinha Tá, mas onde é que fica a cozinha? Aqui, ó Hã? Ô Biel, fica assim agachado Quando você estiver perto do que você estiver indo Essa é minha cozinha, galerinha É, uma cozinha Opa, bolo Vou comer agora Ah, me tomou vergonha Você quer bolo nesse momento? Eu tô com fome Novidade Uma plantação de abóbora Hum, vou comer uma melancia, pode? Não, nem pode tocar Ah, por que não? Ainda dá implantação Implantação? Ainda dá Isto é uma injustiça Tá bom, mas eu aceito mesmo assim Vamos pro banheiro Vamos pro banheiro Banheiro? Tá bom Aqui meu banheiro Seu banheiro Você ainda vai mostrar coisas pessoais É, deve ser difícil abrir esse vaso aqui É, é, é difícil A banheira Olha, você ainda usa banheira Até que é bom Se não for ser de chuveiro Pra tomar banho Ai, que relaxante Ai, que beleza Não aguanta essa bunda aí Esse bloquinho Azul Que fica frio E o vermelho quente Vamos, galinha do YouTube E vamos pro meu quarto É Espera aí Então aquele quarto que eu vi Era o quarto do Biel? Era Biel, você colecionou a minha cabeça Você colecionou a minha rosto Eu também colecionava a minha cabeça Será que nós estamos no quarto do Biel? O que que tá virando aqui? Aqui tá estranho Vamos lá sim, meu lindo Aqui que é o quarto do Eric Ah, legal Aqui eu tenho outro banheiro aqui Um banheiro? É aqui o meu banheiro Meu outro banheiro Vamos É legal Agora vamos conhecer a casa E aqui? Agora vamos conhecer a casa do Eu também tenho um campo de golfe Um golfe É um campo de futebol Gente, agora vamos conhecer a casa do Biel? Ei, mas eu não mostrei tudo É, mas o vídeo não pode ficar muito longo Não pode passar de 15 minutos Mas Já tem 7 minutos de vídeo Mas pra mostrar pelo menos a piscina Aqui a piscina E olha, também tem uma chacarinha É, a minha chacarinha ali É, aquela dali Deu aqui, ó Minha chacarinha Só falta a mesa Aqui, ó É, da hora Agora vamos pra casa do Biel É, tá ficando de noite Eu tô muito animada, galera É aquela casa ali, ó, Biel Vamos conhecer Gente, vamos logo Que já tá de noite Ela tá quase na hora de dormir E pode vir monstros Ó, já é Já é Já é 8 e 9 Tá quase na hora de dormir Vem logo Vem logo, Biel Cadê o Eric? Aqui E galinha Aqui é minha casa Não tá muita coisa, galera Mas é porque nós construímos hoje Não, construímos hoje Ainda A gente ainda vai fazer alguns repalos Eu ainda vou colocar uma barruel aqui, né? Pra dar uma luminosidade aqui nesse quarto Esse daqui é o quarto do Biel Ó, vocês não estão aqui? Eu vou ficar aqui, né? Hoje Dormindo aqui, né? Eu vou ficar dormindo aqui O Biel Eu vou colocar o outro aqui dentro Você até botou E eu posso ficar apertando Não, 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 não Aqui é meu depósito Seu depósito? Mas que injustiça Isso não Ainda pode dar o baú E daqui é o comando da casa Mas salinha Já pode acabar o vídeo Não, não Ainda vou fazer um negócio Eu escolho a duração do vídeo Ainda não deu nem 10 minutos Mas o vídeo não pode ser muito grande Porque senão a pessoa não vai tirar a fim Cara Ô, cadê vocês? Cadê vocês? E aí? Eu tô indo pra minha casa A gente Eu e o Eu vou finalizar o vídeo Com o Eric Ah, peraí Mas eu não mostrei O Luiz Vamos finalizar esse vídeo É melhor mesmo Porque a gente já gravou Um montão Né? Mas vem aparecer aqui Eu tô aqui perto Onde fica a garagem Vocês dois vem aqui Deixa eu falar Tá, espera aí Deixa eu colocar minha tela aqui Que eu vou colocar minha tela Bom Mas galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E galerinha Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para não perder nem o vídeo Então Fala tchau Fala tchau Tchau galerinha Até o próximo vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Para não perder nem o vídeo Vocês dão o sininho de notificações Vocês dão 10 likes Que eu faço um vídeo De construir uma casa passo a passo E hashtag Hashtag o personagem que você gosta Com certeza Quem vai gostar mais é o Biel O Biel deve ser o mais adorado de todos Com certeza Mas esse foi o vídeo de hoje Então falo galerinha Bora pro vídeo Bora pro vídeo A gente já finalizou o vídeo Bom gente Eu não tô falando desse vídeo Já fiz outro vídeo do Marcelinho Faz maratona Marcelinho Então Bora pro vídeo Então bora É galera Então falow Tchau Fui